E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer aqui com vocês um tour pelo meu grande apartamento de 50 metros quadrados. Minha Nossa Senhora! Eu acho que cabe duas pessoas ao mesmo tempo aqui dentro desse apartamento, de tão grande que ele é. Eu já fiz um vídeo desde aqui há um ano atrás, mais ou menos, então eu acho que a maioria da galera aqui que tá assistindo não viu esse vídeo. Eu espero que você não tenha visto esse vídeo, tá? Porque senão você não vai querer assistir esse daqui também. Então como eu acho que a maioria não assistiu, eu vou estar aqui fazendo a parte 2 do tour pelo meu apartamento. E não esperem estar uma casa de 3 andares com 5 piscinas e 2 banheiros, uma suíte. Eu queria ter uma casa assim. Bom, deixa de enrolação, não esquece de seguir no Instagram e na descrição, Thiago Llanautix, e bora pro vídeo. E mãe, desculpa por eu mostrar a bagunça, tá? Me perdoa. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é a minha sala. Eu acho que a melhor parte dessa sala aqui é esse tapete, cara. Meu Deus, que tapete gostoso. E bom, galera, basicamente essa daqui é a minha sala. Não tem nada demais, só o sofá aqui, a TV ali, e acabou. A única coisa de legal que tem aqui na sala é o meu PS3. Não é nem o 4, pra vocês terem uma ideia. E cara, olha quanto jogo novo eu tenho aqui em casa, mano. PS 2012. Ai, eu sou um merda, meu irmão. Eu tenho o PS 2012, eu tenho o Call of Duty 3, mano. Meu Deus do céu. Eu tenho o Assassin's Creed 1, tá? Relíquias, daqui eu vou até guardar também. O PS 2012 também é relíquia. E eu tenho o GTA 4. Só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo que eu tenho esse PlayStation 3 aqui. Só que eu nem jogo direito, porque esse controle aqui, que já não tá muito limpo, né? Dá pra ver que ele tá bem limpo. O cara tá com muito mau contato, mano. Muito mau contato. Então essa é a sala, você entrou ali. Chegou aqui na sala e esse daqui é a entrada do apartamento. E bem do lado aqui da sala, tem aqui a nossa mesa. Aí outra coisa também, minha mãe gosta bastante de espelho, mano. Então vocês vão ver bastante de espelho aí pela casa. E eu também. Então é aqui onde a gente come, onde eu bato aqueles pratos de pedreiro, né? Bem sentado aqui. E logo aqui de frente da mesa, tem um quadro aqui, que até hoje eu não sei o que é esse quadro. Bom, então basicamente essa aqui é a entrada do apartamento. Ali é a sala e aqui a nossa mesinha. Saindo aqui da nossa mesinha, a gente vai direto para a cozinha, meu irmãozinho cozinha e também lavanderia, que é grudado as coisas. Então chegando aqui tem o nosso fogãozinho de quatro bocas. Aqui em cima tem um exaustor que a gente só usou na época que a gente comprou. Tanto que tá até fora da tomada, nunca mais a gente usou esse negócio. Tem o interfone do apartamento e tem outro armáriozinho aqui em cima. Dá pra ver que minha mãe gosta bastante preto e branco, né? Na cozinha, tudo preto e branco. Aqui nossa geladeirinhazinha, que tem um negócio de água aqui que a gente só usou também na época que comprou. Hoje em dia a gente nem usa mais, porque dá preguiça de ficar repondo água aqui dentro. Aqui a nossa piazinha. Eu não vou filmar a pia em cima ali, porque digamos que eu não lavei louça e minha mãe não pode saber disso. Aqui em cima tem esse negócio pra limpar água, que eu esqueci o nome. E outro armário aqui em cima, onde a gente deixa aqueles copinhos, o famoso copinho de dose, né? E pra finalizar tem outro armáriozinho aqui. O engraçado é que a cozinha, ela é junto com a lavanderia, né? Então tem um tanque aqui e a máquina de lavar aqui, que tem os panos em cima aqui. E novamente, desculpa a mãe por estar mostrando essas coisas. Em cima da máquina a gente deixa o nosso micro-ondazinhos aqui, né? Que dá pra ver eu de novo aqui na frente. Suave. E outros armáriozinho preto aqui. É tudo preto e branco. Eu acho que a cozinha é a parte mais bonitinha da nossa casa, por ser preto e branco, né? Eu gosto dessas cores. Mas é basicamente isso, é bem pequenininho. Saindo aqui da nossa cozinha, a gente vai direto para o corredor, o gigante corredor, que tem um metro. Ali é o banheiro, aqui é o quarto da minha mãe e ele aqui é o nosso quarto, que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tem o nosso famoso trono do rei, onde eu faço aqui minhas coisas, né? Vocês sabem muito bem o que que é. E aqui já tem o nosso box, é desse tamanzinho o banheiro. Tem o shampoo ali em cima. O nosso chuveirinho que é um pouco grande. E é basicamente isso daqui, é bem pequenininho o banheiro. Aí vocês devem estar se perguntando, Tix, cadê a pia, né? Da casa de banho e do banheiro. Fica aqui fora, com mais um espelho bem grande, né? E eu tô me vendo ali de novo. A pia fica basicamente fora do banheiro, né? Eu nunca tinha morado numa casa assim, mas é que o tempo a gente acostuma. O quarto da minha mãe eu não vou mostrar muito pra vocês, porque é o quarto dela, né? Mas basicamente tem uma TVzinha ali, tem um armáriozinho bem grande aqui do lado e a cama dela ali pra ela dormir. Só aí. E agora vamos para a área que a gente mais queria, que é o meu quarto. Né? Eu, pelo menos eu queria mais essa área aqui, né? E o nosso quarto é desse tamanhozinho. Tem a cama aqui do meu irmão. A minha cama, ela fica embaixo. É tipo aquelas camas gavetas, sabe? Que você puxa, então eu durmo embaixo. Tudo de boa, aqui tem umas coisas que a gente deixa bem espalhadas. Eu nem vou filmar ali pra vocês. Ali eu também guardo umas coisas no canto ali, tudo bem bagunçado. Eu não vou filmar muito aquelas coisas ali pra vocês. Aqui tem o nosso guarda-roupazinho. Aqui é a minha área, a área do meu irmão ali do lado. E aqui, onde eu deixo o tripé. Na verdade eu deixo o tripé ali lá mais pro canto, mas eu ia gravar alguma coisa. Aí eu coloquei o tripézinho aqui do lado. Que na verdade esse tripé aqui nem de câmera é. É um tripé para telescópio. Um telescópio bem barato. E eu uso pra câmera. E aqui, a minha área de gravação. Onde tá minha cadeirinha, o PC ali, onde eu faço todos os vídeos. É bem aqui, ó. Essa visão aqui que vocês dão uma olhada, né? Sempre nos vídeos. Só que na verdade a porta tá sempre fechada. Minha cadeira, como vocês podem ver, já tá soltando tudo aqui, ó. O tecido dela. Eu acho que esse mês ou mês que vem eu vou trocar o pano dela. Eu não sei exatamente. Mas já tá na hora de trocar esse paninhozinho. Eu gosto muito dessa cadeira. Então só vou trocar o pano dela só. Tem esse headsetzinho meu aqui. Que eu gosto muito. Da Corsair. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto aqui no meu computador. Esse headset. Ele muda de cor. Vou colocar ele aqui paradinho. Fica mais bonito. Aqui o microfone condensador que eu uso nos vídeos. Que eu parei um pouco de usar porque ele anda com muito mau contato. Aqui o meu mousezinho que eu já tenho há uns 20 anos. Não sei eu mais. Da Razer. Meu mousepad da J-OB. Acho que nem existe essa loja a mais. Cara, esse mousepad eu comprei junto com o computador faz muitos anos. E ele ainda tá ali. Tem o meu tecladinho de mil conto. Que na verdade custa 30. E a tela do meu computador que na verdade é uma TV da Samsung. E eu uso como tela de computador. Aqui eu deixo a caixinha do meu celular. Porque sempre que eu vou postar os vídeos eu preciso abrir o celular pra passar os vídeos. Dá um mó rolo. Então eu deixo aqui em cima. Aqui tem um livro que eu guardo do Stephen Hawking que eu tô lendo. Vocês podem ver aqui que eu já li um pedacinho dele. E eu dei uma pausa de ler porque eu tava lendo muito rápido. Esse pedacinho aqui que eu li do livro. Eu li em tipo em 4 dias. Então eu falei. Não, calma. Vamos ter paciência. Ali eu deixo a minha GoProzinha. A GoPro tá aqui dentro. E basicamente essa aqui é a areazinha do meu PC onde eu gravo os vídeos aqui pra vocês. E bom galera. Esse daqui foi um pequeno tour aí pela casa. Espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei muita coisa. Tipo guarda-mãe essas coisas. Porque eu acho que é a privacidade dela. Mas deu pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é o apartamento. Eu não sei se a galera já tinha assistido aquele vídeo que eu fiz do tour. Mas caso você não assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu também e viu até agora. Deixa o like. E se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no Instagram que é ThiagoLeonautix que é muito importante. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau.